Gustavo Lima aparece pela primeira vez e comenta, manda mensagem para Maria Elia Mendonça e elogia toda a classe sertaneja que cancelaram seus shows durante esse final de semana. Eu vou mostrar todo esse desabafo aí do Gustavo. Roda a vinheta. Me ame mais, venha correndo e deu um pulo em meu pescoço. Ah, ô, tribo, né? Bom, eu sou o Milheiro Bento e você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, continuando aqui com o nosso giro aí, especial Marília Mendonça. A gente ainda vai fazer muitos vídeos de Marília Mendonça, vocês estão nos pedindo. Então a gente vai continuar trazendo aqui os vídeos sobre a Marília. Bom, turma, todos os cantores da música sertanejo decidiram cancelar o seu show. Durante esse final de semana, durante essa sexta, sábado e domingo, né? Alguns cantores acabaram fazendo, mas na sua grande maioria cancelaram os shows. E o Gustavo apareceu abatido pela primeira vez nos seus stories. Acabou falando e mandando uma mensagem para Marília Mendonça. E é muito legal que ele acabou ressaltando aí a união do sertanejo. Confere aí o vídeo completo do Gustavo. Fala, pessoal. Tudo bem por aí? Tudo certo? Olha, por aqui ainda muito confuso, sem entender o que aconteceu. Sem entender o que sucedeu, tudo isso. Uma grande amiga, uma grande mãe, um artista incrível. E não consigo entender porque a gente... Porque os bons vão cedo. A Marília, sem dúvidas nenhuma, foi um dos maiores fenômenos da música. E vai continuar a ser porque uma pessoa realmente só morre quando o seu nome não é falado mais. Então, isso não é o que vai acontecer com a Marília. A Marília permanece viva no nosso coração. A Marília permanece viva dentro da nossa mente. Dentro da nossa... Jamais será esquecida. E dizer que a gente... Que eu sinto muito. Um abraço a todas as famílias. A família da Marília. Ao filho dela, o Léo. A todas as pessoas, a banda, a produção, a equipe. E dizer que... É... Muita força aí pra vocês. E dizer também que nesse final de semana... Todos os shows, isso mostra uma união incrível dos artistas sertanejos, do forró. Muitas bandas, muitos cantores, duplas. Desmarcaram seus shows. Cancelaram todos os eventos desse final de semana por respeito à Marília. Por respeito à alma dela. Por respeito à pessoa que ela é. Que ela vai continuar sendo em nossos corações. E a pessoa que ela foi pra todos nós. Um grande abraço a todos os artistas que tomaram essa decisão. Que eu acho que mais correta. Por respeitar esse momento tão difícil pra todos nós. Brasileiros, fãs da Marília. Amigos da Marília. E dizer que... E também agradecer a todos os fãs que nos compreenderam. Que nos compreenderam. Que nos compreenderam por esse momento. Por esse... Por essa situação. Muito delicada. Muito delicada. Agradecer a Santarém. A Itaituba por... Por entender o momento. Onde eu iria fazer os shows esse final de semana. Felizmente ou infelizmente a vida tem que continuar. Que a gente tem que voltar a seguir a nossa vida. Mas a saudade é algo que nunca passa. Eu tenho certeza que a Marília vai ficar muito feliz. Vendo a gente continuando. A jornada que ela participou durante muitos anos. E que ela também é responsável. Por todo esse sucesso da música sertaneja. Então... Vamos com Deus. Que Deus nos proteja. E que a gente... Possa ser cada vez... Mais unidos. Mais justos. Honestos. Mais amorosos. E... Porque a vida é um sopro. Acaba tudo e... A gente... Não tem tempo nem pra se despedir. Então, os shows que seria essa semana... Itaituba e Santarém. Quarta-feira, Itaituba. Quinta-feira, Santarém. Sexta-feira, Parauapebas no Pará. Sábado, Imperatriz no Maranhão. E domingo, fechando a semana, em Marabá no Pará. Então essa é a agenda da semana. A todas as pessoas, ó... Um super beijo. Tire um minuto, dois minutos do seu tempo hoje... Pra rezar, orar... Pela alma da Marília. Pela família da Marília. E... Pra emanar coisas boas... Pra ela. Tá? Com um sorriso no rosto... Coração ferido... A gente vai levando a vida. E aí, turma. O que vocês acharam sobre a declaração do Gustavo Lima? Ele que cancelou os seus shows durante essa sexta, o sábado e o domingo. Ele já acabou passando a sua agenda. Se não me engano, ele inicia na quarta, né? Ou na terça-feira. O retorno dos seus shows... Não tem como, né, turma? Ele ficar um mês sem fazer show, né? Pelo menos no final de semana, acredito que todos os cantores que cancelaram. Eu gostei muito da atitude. Mas também a gente tem que entender, turma, os artistas que acabaram realizando os shows. Quem acabou fazendo show nesse final de semana, pelo que eu olhei, né? Foi o Eduardo Costa e o Bruno Marrone. A gente tem que respeitar os artistas que cancelaram e também respeitar os artistas que acabaram fazendo o show, né? A gente não sabe também o que se passa na cabeça dos artistas que acabaram fazendo. Tem gente que fica muito mal e não consegue nem pegar o microfone pra fazer o show. Tem outros artistas que conseguem fazer o show normalmente, né? Mesmo com um aperto no coração. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aí abaixo. Se você fosse artista, você cancelaria o seu show até domingo, até hoje, né? Ou não? Você faria o show tranquilamente? Você acha que não tem nada a ver? Você faria uma homenagem pra Marília Mendonça no show e tá tudo certo? Comenta aí abaixo. Eu vou colocar um trechinho aqui da homenagem que o Eduardo Costa acabou fazendo pra Marília Mendonça no show. Confere aí. E tchau, obrigado por apertar no botãozinho vermelho. Fomos! Mas também é uma noite triste pra todos nós devido a perda da maior artista da atualidade do nosso país, a Marília Mendonça. A nossa Marília Mendonça que se foi ontem e hoje foi o melhor e o inteiro dela. Eu queria pedir os aplausos pra vocês. Eu queria pedir os aplausos pra vocês. A Marília Mendonça, principalmente a Mandela, ao filho que ficou. Normalmente, nos meus shows eu chego e... E... Ter tido esse show pra alguém, mas não tem como eu cujo sobre vocês. Mas hoje eu quero dedicar esse show a Marília Mendonça. Primeiro. Primeiro. Primeiro.